Seloway Manoulos, tudo bem? Aqui quem fala é teu. Começando um novo giro de notícias, porque nunca é demais. Melhor quadro de notícias do YouTube, sem zoeira, sem desinformação. Começamos aqui com a notícia que o cuecão vermelho vai sair exclusivo pra caixinha de som da Microsoft. Quem que vai fazer o jogo? O estúdio Arkham. E vocês sabem muito bem, como já foi dito aqui, que a caixa de som não roda jogos da nova geração. Não há exclusivos, elas apenas rodam jogos do Xbox One. E quais são as possibilidades disso aqui acontecer? Zero. Próxima notícia é que o Guerrinha nas Estrelas, o Knights of the World Republic, os Cavaleiros da República das Antiguidades, vai ter um remake. Vocês sabem que esse jogo foi um jogo de extremo sucesso, era um jogo de ação e aventura com jedis na época ali, que a Rey era só uma criança e foi exclusivo na época do Dreamcast. E agora eles estão tentando fazer aí um remake. E quem que vai fazer? A empresa FIFA, tá? Então você sabe que vai vir com muita qualidade, tá? Lootbox e microtransação de primeira, como se deve ser. E a developer pode ser quem? Eu fiquei pensando, bom, nada melhor do que os próprios caras, né? A BioWare. Você sabe que a BioWare, ultimamente, só tem feito jogos de extrema qualidade, como Mass Effect Andromeda e Anthem, que são jogaços realmente, não é mesmo? E é dito também que tem vários outros jogos aí, do Guerra nas Estrelas, preparado pra ir. E aí eu acho que vai ter mesmo, porque eles têm um contrato aí, se eu não me engano, até 2.200, tá? Então até lá a gente tem que esperar e aí fazer todos os jogos que ela quiser de Star Wars e depois outra empresa pega, tá? E a última notícia aqui é que a Estúdio Azul, Estúdios, tá? Elas estão fazendo aí um novo projeto, todo mundo já tá sabendo. Eles são os caras que fizeram lá o remake do Sombra do Colosso, aquele jogo lá que só tem chefe, não tem nada pra fazer naquele jogo. E eles estão com agora mais de 90 pessoas, cara. E o último projeto deles, o atual, vai ser o maior na história deles e tá querendo definir o benchmark visual da próxima geração de hardware, cara. E realmente aí deve ser uma coisa extraordinária, né? Eu penso que vai ser um remake aí da série Souls, porque até hoje a From Software não acertou. Com isso nós terminamos aqui o Giro de Notícias Especial. E eu sei que vocês adoram esse quadro pela sua seriedade e pela sua informação precisa e correta, tá bom? Tudo falado aqui é da mais extrema e conferência minha, feita da minha parte aqui. Tudo é conferido e reconferido, então você pode passar adiante essa notícia, porque tudo aqui é correto. Um forte abraço, um selo e um salo e. Do cueca vermelho vai sair pra galera. Outbox e microtransação de primeira como se deve ser. E a developer pode ser quem? Eu fiquei pensando, bom, nada melhor do que os próprios caras, né? A BioWare. Você sabe que a BioWare ultimamente só tem feito jogos de extrema qualidade e relevância, como... Como Mass Effect Andromeda. Como Mass Effect Andromeda. Não dá, cara. Como Mass Effect Andromeda. E ainda... Até hoje a From Software não acertou. Com isso nós acertamos. Com isso nós... E... Não dá, cara. Tem väl? Tem. E aí E aí E aí